Vou mostrar pra vocês um apartamento aqui no condomínio JK, com três dormitórios. O apartamento é bem amplo, eu acredito que seja um dos maiores apartamentos que a gente vai ter aqui na região do Vista Verde. Ele fica no primeiro andar, são três quartos, sendo um deles suíte. Condomínio JK, pra quem não conhece, fica bem próximo aqui do supermercado Nagumo, ao lado da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco. A gente entrou lá pela sala, aqui nós estamos na cozinha, você vê que a cozinha é bem espaçosa, cabe até uma mesa de uns seis lugares aqui tranquilamente. A cozinha está com alguns armários. Esse condomínio aqui é bem antigo, eu não sei precisar quantos anos, janela aqui na cozinha, mas ele é bem antigo. Mas o apartamento é bem generoso, bem espaçoso. Aqui a área de serviço. Esse apartamento tem duas vagas de garagem, independentes. Aqui no condomínio tem churrasqueira, tem quadra, tem salão de festas, salão de festas, né, desculpa. Portaria com porteiro, 24 horas. Condomínio muito bem organizado, muito agradável. Os quartos são todos no tamanho bom. Aqui a gente está no, estou te mostrando o primeiro dormitório. Aqui o banheiro social está um pouco escuro, mas está com box. Aqui com o gabinete. Tamanho bom também do box. Aqui o segundo dormitório. Esse dormitório é maior, que é aquele primeiro que a gente viu ali. As janelas desse apartamento foram todas trocadas, está tudo de alumínio. Janela toda nova. Aqui para vocês terem uma ideia da altura, né, primeiro andar. Ali fica a quadra, ó, do condomínio. Agora eu vou mostrar a suíte, que é o terceiro dormitório que tem o banheiro. Tamanho legal também. Esse banheiro da suíte está reformado. Aqui para vocês terem uma noção do condomínio. Está bem nublado o dia hoje. Mas ele fica no primeiro andar, né. E aqui o banheiro da suíte. Tamanho bom. Tem aqui os armários. Os armários são novos. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu sou o Thiago Maciel. Corretor de imóveis da Impeda Imóveis. Maiores informações. Só nos procurar. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Se inscreve no canal para receber as próximas notificações. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.